A questão da assunção de responsabilidades pessoais, que você colocou bastante aqui no seu verbete. Eu vejo que a base dessa questão da imaturidade tem muita relação com esse processo da pessoa terceirizar as responsabilidades, achar que as pessoas têm muita obrigação com ela, pedir muito para ela mesma, em termos energéticos, emocionais, financeiros, em vários aspectos. Achar que as outras pessoas são responsáveis por questões pessoais dela, de pedir muito para si, de cobrar muito do outro. Vejo que tem muito essa questão. Então eu vejo muito essa importância da pessoa começar a assumir mais essa autorresponsabilidade mesmo pela própria vida, pela questão emocional, pela questão financeira, que eu acho que isso ajuda muito nesse processo da adultidade. Então eu queria que você comentasse mais sobre esse processo. Tá bom. Obrigado pela explanação aí, Ana. Até ela trouxe a ideia das áreas da vida também, da gente pensar também. É até bom para a gente conseguir ver o quanto que a gente está, de fato, se responsabilizando em diferentes situações do nosso cotidiano. Então eu tenho autonomia financeira, eu pago as minhas contas, como é que eu me comporto no voluntariado, nas minhas reuniões no voluntariado, por exemplo? Como é que é o meu parapsiquismo? Então estou, às vezes, sentindo pressão, assimilado, trabalho com as energias, ou fico esperando o parador aparecer, ou consegue desaparecer, ou ir para a dinâmica para me desassimilar. Então esse tipo de postura tem relação com o processo da responsabilidade da pessoa. E eu vejo também que isso, eu acho que tem uma relação também de mudança de eixo, sabe? Na pensabilidade também. Porque a pessoa, principalmente na juventude, a pessoa tem uma tendência muito de se preocupar muito com si por conta das suas próprias inseguranças. Então a pessoa não tem muita experiência da vida ainda, ela não recuperou tantos cons assim, então ela tem uma certa, uma lacuna entre o que ela se vê capaz de fazer e o que de fato ela é em termos de consciência. Então eu vejo que o processo de... É natural que a pessoa, no começo, ela comece a pensar mais nela. Então aí entra o porão consciencial, uma série de coisas. O ponto que eu acho que é de mudança é que a pessoa começa a ter um pouco mais de autossuficiência, e isso envolve ela ir atrás das coisas, e uma das coisas que eu acho que a técnica da Invex ajuda muito a pessoa, porque ela tem que correr atrás, ela não pode ficar ali esperando as coisas aparecerem para ela, se desenvolverem para ela, ela tem que ir atrás das coisas, tem que ser proativa. E na medida que ela vai ganhando essa autossuficiência, ela começa a perceber que ela se torna uma consciência mais complexa, que ela também é responsável por as outras pessoas que ela está convivendo, que muitas vezes ainda não passaram por essa experiência, ou passaram ainda por alguma dificuldade. Então você começa a perceber a necessidade íntima em ajudar as pessoas que você está convivendo. E isso aí eu acho que é a grande virada, você mudar o eixo da sua pensanidade. Mas em você, na sua necessidade de ter autossuficiência, se passar a pensar mais nos quão passageiros evolutivos. Então, esse exercício é um caminho que a pessoa começa a trabalhar para ela pensar mais em quem ela está convivendo, como é que ela vai ajudar as pessoas que ela está convivendo. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu comigo, a gente teve a situação ali da pandemia, eu estou na coordenação de vendas da Invex, então a gente está na coordenação da área de vendas, então tem um grupo de voluntários que trabalha comigo lá na área de vendas. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça quando começou a pandemia é o seguinte, eu fiquei pensando foi o seguinte, como é que eu vou conseguir manter esses voluntários que estão aqui trabalhando comigo conectados ao Lopensene da Inversão Existencial, sem a gente precisar, sem a gente ter que ir para a Simvex, porque a gente não vai poder ir para a Simvex por causa da questão da pandemia. Então, como é que eu consigo manter nas reuniões, esse Lopensene da Inversão Existencial, para a gente conseguir se manter conectado com o voluntariado, sem ter a Simvex para nos ajudar, sem ter a dinâmica para a psíquica para nos ajudar, sem ter esse processo que a gente consegue fazer geralmente lá no campus. Então, esse é um exemplo de reflexão que a gente pode fazer para mudar esse eixo, sabe, de não só eu, a minha autossuficiência, mas também o grupo que eu estou convivendo, as pessoas que eu estou convivendo, como é que eu posso fazer para conseguir ajudar também nesse contexto. E aí a pessoa vai começar a perceber que ela vai mesmo se qualificando com isso, então ela sente necessidade de se qualificar cada vez mais para conseguir ajudar melhor também as pessoas, para conseguir acertar mais, errar menos e acertar mais. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então não se esqueça de curtir aí nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para que você consiga receber mais conteúdo sobre a Inversão Existencial e a Evolução na Juventude. E aí Obrigado.